Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês. Gente, eu tô faltando assim, você tá sentindo falta de mim, não? Eu tô fazendo companhia pra uma pessoa que tá internada e que não tem parente. Ela não tem mãe, ela não tem marido, é uma senhora que tá doente, tá no hospital e tem ninguém por ela. Eu tô dando essa força pra ela, eu tô ficando lá um pouco com ela, que os médicos falam que não pode deixar ela sozinha por ela ser idosa, né? Mas é por isso que eu tô fazendo aqui um pouco de vídeo, um pouco com ela, um pouco de vídeo, um pouco com ela, né, gente? Porque a gente tem que ter, né? Gente, o negócio é o seguinte, a amante, ela tá carimbada pra sempre, ela tá carimbada pra sempre. Ela roubou um pai de família, mas ficou sendo carimbada como destruidora de lar, né? Então, ela pode achar ruim quanto ela quiser que ela é uma destruidora de lar, né? Se eu for falar sobre ela, eu tenho pra falar isso, que ela é uma destruidora de lar. Eu não tenho outra coisa pra falar dela, somente isso, né? Eu só tenho coisas ruins pra falar sobre ela, porque ela é um tipo de biscate que não respeita nem família, né? Porque você tem que respeitar a família. Você tem que respeitar a família, respeitar os filhos, as crianças, respeitar a esposa, né? Se o cara não respeita, eu acho que a Zilu, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. A Zilu e o Zezé e a Samante aí, elas têm muita sorte, muita sorte mesmo, muita sorte. Por que que elas têm muita sorte? É porque a Zilu é uma mulher chique até por dentro, até no coração. A mulher chique, a mulher que não gosta de barraco, não gosta de escândalo, né? Ela é muito civilizada, muito chique, né? Ao contrário dessa amante que vive entrando em casamento dos outros, destruindo o lar dos outros, né? Então, eles têm sorte por quê? Porque ela, pra Zilu, é pegado, né? Lutado, feio, né? Posta ela pra fora, ela mais a Vanessa, que a Vanessa andou puxando o cabelo dela lá, né? Por trás, ela caiu pra cima com as pernas abertas, né? Então, se ela tivesse imposto mesmo... É por isso que eu falo, tem que brigar por quem ama, né, gente? Tem que ir... A pessoa tem o quê? Você não pode deixar só aquilo acontecer, não. Você tem que ir lutar por quem você ama, né? Então, se ela mais a Vanessa tivesse pegado firme mesmo, né? Mas deixar essa amante aí, ó... E ele nem sabia se ele queria ela. Ele nem sabia. Ele não queria deixar a esposa dele, porque quem divorciou dele foi a Zilu, que pediu o divórcio. Ele não pediu o divórcio, né? Então, ele tá com essa daí por acaso, sim, né? Porque... É, né? Só que o destino é outra coisa, né, gente? O destino é assim, ó. O que tem que ser, será? Eu tenho certeza que o destino não é de deixar os dois juntos pra sempre. É a Samante e o Zé, né? O que é que vai acontecer? Ela vai tá rica, arrumar um cara mais novo da idade dela, e o véinho, ela vai meter o pé na bunda dele, né? Na hora que ela tiver tirado tudo dele, né? É isso que ela vai fazer. E a dona do cabaré tá sentindo a rainha, né? A dona do cabaré agora, e... Passava fome. Passava fome, sabe? Não tinha nem o que comer a dona do cabaré com a amante, né? Não tinha nem o prato de comida pra comer direito, né? Passava fome. Ela trabalhava na noite como dançarina, porque recebe assim, né? Por dançar e tudo, recebia assim, no final, né? Então, ela vivia trabalhando assim, de dançar, essas coisas assim, né? Não sei se é lá do lugar lá, né? Da Casa Luz Vermelho. Então, ela passava fome e achou uma oportunidade de tirar o pai de família, né? Tirar o pai das crianças, tirar o homem da esposa, o marido da esposa, né? Então, quer dizer que ela mexe nas coisas alheias, porque essa família, ela não pertence, né? Essa família dela, não, né? Ela é de outro mundo, nem filha ela tem. Ela não tem ninguém, né? Caiu nessa marra aí, porque o cara é safado, gente. O cara é safado, né? Eu fiquei sabendo aí que ficava até com 10 mulheres numa noite só, não é mesmo? Aí, depois, quer encher o saco, quer encher o saco, quer falar, quer falar que a gente tá fazendo maldade? Maldade foi o que você fez com a sua família, você largou a sua esposa, que nunca rodou na mão de ninguém. Você largou os seus filhos, que você tanto queria um filho homem. Você largou tudo pra poder rodar na mão de amante, né? Então, depois do que... É, esse povo tá sendo maldoso. Maldoso foi você. Maldoso é vocês dois, né? Não é o que vocês fizeram, casilô. Olha o que você deixou pra ela de herança. A depressão, né? Ainda bem que ela tem Deus e a mulher sábia, né? Ainda bem, né? Mas Deus tá vendo tudo que se passa nessa terra, né? Os humilhados serão exaltados, não é mesmo?